O Centro Cultural e Recreativo de Santo António das Areias recebeu a 18 de maio o lançamento do livro Aceitar, Trabalhar, Acreditar, uma prova de resiliência que conta a história da superação de Paulo Dias depois de uma grave hemorragia cerebral. Da autoria da escritora Cláudia Poeiras, a obra reúne testemunhos de quem acompanhou este percurso de perto. O Paulo viveu momentos muito complicados, o Paulo passou por, enfim, diversas situações muito complicadas depois do derrame cerebral, mas o Paulo acabou por nos mostrar a todos que a vida é muito mais do que a dificuldade. E apresenta-nos neste livro exatamente isso, que a vida é, nós conseguimos sempre superar-nos, se acreditarmos. Uma mensagem de força e esperança que a editora filigrana não conseguiu ignorar. É uma honra imensa publicar este livro, não só pela história de superação que conta, porque é uma inspiração para todos aqueles que estão a passar por um momento menos bom, ou mesmo difícil, como foi o caso de Paulo Dias, e também porque se trata de uma história de um campo-majorense, escrito, além disso, por uma belíssima campo-majorense também, que é Cláudia Poeiras. Por isso faz todo sentido. Também a Câmara Municipal de Campo Maior não deixou de apoiar a iniciativa. O presidente da Câmara Municipal recorda o papel sempre ativo que Paulo Dias sempre teve na comunidade. Antes deste trágico acidente de vida, o Paulo também era uma pessoa extremamente disponível para tudo e para todos, não só limitado àquilo que era o conceito de Campo Maior, o Paulo era uma figura que praticava o bem, um pouco por todos os sítios onde caminhava e onde estava. Eu acho que ele hoje já começa a ter aqui algum processo de voltar ao Paulo, todos nós conhecemos antes daquele fatídico dia, portanto, nós só nos coube apoiar e trazermos hoje até Santo Antônio das Areas, à terra das origens familiares do Paulo, esta apresentação do mesmo livro. Paulo Dias fez questão de trazer o seu livro até Marvão e agradecer dessa forma o apoio que sempre recebeu dos marvanenses. É muito importante vir à terra dos meus pais e uma terra que estou habituada a vir deste pequenino, que me acolhe muito bem e sei que também foram muito importantes no meu processo todo, porque me ajudaram naquilo que for possível e eu ia agradecer muito ao grupo desportivo Arniz por terem feito um jogo com os veteranos de Campo Maior e me terem feito um presentear com uma placa e tudo isso me leva a estar aqui hoje. O vice-presidente do município de Marvão agradece a Paulo Dias a sua vinda ao Conselho num momento tão importante da sua jornada. Antes de mais, agradecer ao Paulo por nos ter escolhido para fazer aqui a segunda apresentação depois de Campo Maior, localidade onde ele reside, mas é aqui efetivamente onde ele tem a sua família, os seus amigos, portanto foi com todo o gosto que recebemos aqui. O exemplo disso é que temos a sala cheia de todas essas pessoas, que é fazer a homenagem ao Paulo pela sua história de vida e por estar aqui hoje connosco e por teres recuperado, tem como diz aqui o próprio livro, é aceitar, trabalhar e acreditar. Um livro que contou com o patrocínio da Delta Cafés e o apoio do município de Campo Maior, do Centro de Ciência do Café e do Complexo Turístico, Adães.